Oi, gente linda! Tudo bem com vocês? Olha, espero que sim! Comigo tá tudo ótimo! Gratidão sempre! Amores, eis-me aqui pra um vídeo delicioso que eu amo fazer. Trouxe pra gente perfumes doces, intensos, marcantes, que chamam a atenção. Aqueles perfumes doces poderosos! Espero que vocês gostem. Então, sem muito blá blá blá. Bora logo começar este vídeo. Vem comigo! Vocês sabem bem, conhecem bem o meu gosto olfativo. E eu não, gente, eu não minto pra ninguém. Adoro perfumes doces gourmand. Principalmente os perfumes doces, marcantes, intensos. Eu não tenho nada contra essas fragrâncias que eu sei que são bastante discriminadas dentro da perfumaria. Infelizmente, não é verdade? O meu canal é um canal eclético, que eu falo de todos os tipos de fragrância. Desde as mais frescas e mais leves, as mais doces e opulentas, que é o nosso caso aqui hoje. Porque eu sou amante da perfumaria, sou amante de cheiros. Tenho os meus problemas particulares com cada nota, com alguma nota em particular? Claro, como qualquer outro ser humano. Mas isso não desmerece, de forma alguma, nenhum perfume. Hoje eu trouxe pra gente uma pequena seleção de perfumes que são, gente, extremamente doces, marcantes e intensos. Aqueles perfumes realmente pra quem gosta. Atenção! Aqui, hoje, precisa-se gostar de perfumes extremamente doces. Ok? Vamos lá! Um dos perfumes mais famosos, doces, perfumes da perfumaria e que sim, gente, extremamente opulento, intenso, que deixa a sua marca, que deixa aquele rastro maravilhoso, é com certeza Scandal de Jean Paul Gaultier, a versão tradicional. Amores, quando nós falamos de perfumaria doce, nós temos que citar, sim, na medida do possível, o perfume Scandal de Jean Paul Gaultier, que vem trabalhado com muitas notas adocicadas. Dentre elas, o mel. Nossa... Gente, aqui na Itália, nós estamos no outono. A minha estação preferida pra usar perfumes doces. Não só o outono, né? O inverno também. Mas, no outono, a gente começa a usar aqueles perfumes mais intensos, bem doces mesmo. Ai, que delícia! Scandal é um perfume que eu adoro usar no outono e no inverno, tá, amores? Bom, Scandal é um perfume que sai meio que alaranjado, com frutas alaranjadas, levemente refrescantes, ok? Mas é um perfume de mel. E aqui nós estamos falando daquele mel extremamente licoroso, encorpado e acaramelado. É um perfume de mel com caramelo. Só que essas notas adocicadas, elas vêm acompanhadas de frutas brancas. E, neste caso, principalmente, a gardenia e a flor de laranjeira. Ou seja, Scandal é um perfume que tem floralidade, sim, mas o dulçor aparece muito mais. É uma sensação de um mel, gente, extremamente licoroso e muito acaramelado. Porque o fundo deste perfume, nós temos muito caramelo, tá? Só que essa fragrância também tem um fundo amadeirado, principalmente por conta de patchouli. Então, vocês perceberão que é um perfume doce, mas ele não é só doce. Ele tem outras nuances. Dentre essas nuances, nós temos a floralidade e temos também a sensação amadeirada. Um perfume que dura horas e horas na minha pele e que tem uma excelente projeção. Este é um perfume realmente sufocante, com muitas e muitas borrifadas. Vocês podem sufocar alguém ou vocês mesmos, tá? Primeiro perfume de hoje, com uma nota de mel muito licorosa, muito proeminente, Scandal de Jean-Paul Gaultier. na versão tradicional. Outra fragrância, outro perfume que tem uma intensidade semelhante à do Scandal de Jean-Paul Gaultier é este perfume aqui. Doce do mesmo jeito, gente, mas com outras características. Estou falando de Girl of Now de Elie Saab. A versão tradicional também que vem com essas pétalas azuis, né? Meio esverdeadas aqui em cima, tá bom? Este é um perfume licoroso do mesmo jeito do Scandal, amores. A diferença é que ele não vem trabalhado no mel. Ele vem trabalhado nas amêndoas. Sim! Considerações, o que? Fala daí que eu borrifo daqui. Nossa! Olha, este é um perfume que já sai frutado. Ele sai frutado, só que é um frutado já meio que adocicado ao mesmo tempo, um frutado mais encorpado. principalmente por conta de pera. A pera traz uma conotação um pouquinho esverdeada e um pouquinho luminosa a saída do perfume, mas também por conta de pistache. E o pistache é já uma pré-anunciação das amêndoas, porque o pistache, ele vai na linha das amêndoas, mas eu acho que ele é mais esverdeado, ele é mais fresco. Então ele acaba sendo uma boa nota de abertura a esta fragrância. Logo após, nós percebemos nitidamente que este é um perfume de amêndoas. Amêndoas aqui, gente, extremamente licorosas. Por quê? Porque essas amêndoas, elas estão misturadas com fava tonka. E a fava tonka é uma nota meio que abaunilhada, mas ela é licorosa, ela é tabacosa, sabe? E ela se mistura com essas amêndoas e traz uma conotação de um licor. É como se fosse, este perfume é como se fosse um licor de amêndoas. Mas ele tem um toque especial de flor de laranjeira. É um perfume que nós percebemos todo o dulçor, ok? Toda essa sensação licorosa, mas ele tem muita flor branca, principalmente a flor de laranjeira. O que traz uma leve luminância, uma leve sensação refrescante a este perfume, tá? De fundo, ele é um perfume levemente amadeirado. Um amadeirado leve, mas é aquele amadeirado mais encorpado. Não é aquele amadeirado terroso, por exemplo. É meio que um amadeirado almiscarado. É mais ou menos o que eu percebo. Este é um perfume, amores, que dura horas e horas na minha pele também. Ele também tem uma boa projeção, mas eu acho que ele projeta menos do que o Scandal. Porque eu acho que ele é ainda um pouco mais intenso. Ele é mais encorpado, ele é mais licoroso, tá bom? Então ele tende a grudar mais na pele da gente e projetar um pouquinho menos. Mas não se enganem, é um perfume, assim, extremamente doce e licoroso que chama a atenção. Poderoso. Girl of Now, de Elie Saab, na versão tradicional. Outro perfume doce. É aqui um doce sensual, gente. Uma fragrância maravilhosa. Ela é doce, mas eu acho que ela é ainda um pouquinho mais versátil do que as outras que eu falei aqui agora, tá bom? Mas uma fragrância simplesmente maravilhosa. Estou falando de La Belle, de Jean Paul Gaultier, na versão tradicional. Bom, quem conhece este perfume sabe o poder que esta fragrância tem, né, gente? Além de ser extremamente doce, ela é extremamente sensual. Mas ela é um pouquinho mais versátil do que as outras. Vamos conhecer... Conhecer não, né, gente? Vamos falar novamente... Nossa, sobre este perfume. Ô, gente! Ai, como eu amo vídeo doce, gente. O vídeo doce é ótimo, né, Gisele? Como eu gosto de falar de perfumes doces. Olha, este é um perfume que trabalha a pera. Claro que eu sempre digo que não é aquela pera óbvia. É um cheiro de um doce. É como se fosse peras em cauda. É a sensação deste perfume. É como se essas peras estivessem mergulhadas numa cauda de baunilha. Então elas ficam doces e elas perdem essa sensação refrescante que a pera tem. Então nós já sentimos, assim, de saída que este é um perfume que tem uma pera abaunilhada. Uma pera em cauda. Ok? Outra sensação. Este é um perfume que, durante a evolução, nós percebemos algumas notas diferenciadas. Como, por exemplo, o Vetiver. E o Vetiver dá uma sensação levemente amarga a este perfume. Então ele vem pra equilibrar esta fragrância e trazer uma sensação mais amadeirada. É de amargo a mentolado. Então pode assustar um pouquinho. Mas eu acho que é justamente o Vetiver que ajuda na sensação um pouco mais refrescante, digamos assim, desta fragrância. Sem contar que tem muita nota de couro aqui. Este perfume tem uma nota de couro envolvente que quase dá uma sensação. É um couro meio que almiscarado, sabe? Mas, ao mesmo tempo, aveludado. Amores, que fragrância chique. É um perfume doce, sensual, chique e um pouco mais versátil dentre os doces. Mas, pelo amor de dadá, me entendam. É um pouquinho mais versátil dentre os doces que eu trouxe aqui hoje. Ou seja, nós podemos usar esta fragrância em mais ocasiões, em mais climas. Ok? É isso que eu queria dizer. Na minha pele, uma excelente fixação, uma projeção monstruosa. Esse é o tipo de perfume que você vai receber elogios. Ou, pelo menos, alguém vai perguntar que perfume é este. Labelle, ou de parfum tradicional de Jean Paul Gaultier. Vocês sabem que eu sou apaixonada, uma estudante, uma amante da perfumaria de nicho, tá, gente? Então, assim, eu sempre tento colocar, de vez em quando, aqui no canal, alguns perfumes de nicho que eu realmente acho que vale a pena ter na coleção. Ou, pelo menos, que vale a pena conhecer, porque nós sabemos que são perfumes mais caros. Mas eu acho que, quando nós somos estudantes, igual eu falei, amantes da perfumaria, nós temos que abrir o nosso universo e conhecer a perfumaria artística, porque são cheiros inenarráveis, inigualáveis. Eu trouxe pra gente dois perfumes de nicho que eu adoro, e são perfumes que trazem um dulçor opulento, forte, mas com sofisticação. O primeiro deles é o Italica, da linha Casamorati, de Sergioff. Sergioff, portanto, é uma casa de perfumaria de nicho italiana, que criou essa linha chamada Casamorati. E Casamorati foi uma perfumaria muito antiga italiana, que já não existe mais, e Sergioff fez uma homenagem trazendo perfumes com este nome. E este se chama Italica, gente, o Italica de Casamorati. Vocês não têm ideia do que é esse cheiro. Aliás, eu acho que vocês devem ter uma ideia. Tá. Aqui nós estamos falando de um perfume amendoado, lactônico, mas são aquelas amêndoas que nos trazem um cheiro acerejado. Algumas vezes as amêndoas são tão intensas que nós conseguimos sentir o cheiro de cereja. É o caso deste perfume. É um cheiro de uma cereja muito doce, muito licorosa, mas ela é amendoada ao mesmo tempo, porque é a amêndoa que vem trazendo a sensação da cereja. Ao passo que este perfume é amendoado, mas ao mesmo tempo ele é abaunilhado e ele é lactônico. É como se nós misturássemos essas amêndoas, essas cerejas, dentro de baunilha e leite. E aí ficasse essa bebida lactônica, cremosa, extremamente doce, acaramelada, porque nós temos toffee. E toffee é uma bala acaramelada, né, gente? É uma sensação acaramelada. Então, é toda essa junção de notas doces, cremosas e lactônicas, com um leve toque especiado e um fundo amadeirado. A especiaria que eu sinto aqui é o açafrão, que dá um certo amargor, uma sensação um pouquinho metálica, para equilibrar o perfume. E este fundo de almiscarado a amadeirado, muito sândalo. É o que eu mais sinto aqui é o sândalo. Amores, vocês não têm ideia da delícia que é este perfume. É um doce que não é enjoativo. É um doce convidativo. É um doce sofisticado, chique. Então, eu acho que vale a pena, pelo menos, conhecer esta fragrância. Na minha pele, uma duração longeva, né? Várias e várias horas e uma excelente projeção. É um perfume, gente, que... Aliás, os perfumes doces, muitas das vezes, são perfumes que nos causam anosmia. A perda do olfato, né? Na verdade, não é a perda do olfato. É quando o olfato se acostuma com o cheiro. Ele tem que se adaptar àquele cheiro, porque é tão forte, é tão doce, que ele tem que se adaptar o mais rápido possível. E a gente acaba não sentindo mais a fragrância. E, às vezes, acontece das pessoas falarem, ah, mas eu não sinto esse perfume. Na verdade, a pessoa está anósmica a algumas notas de tanto que ela usa perfume doce, por exemplo, tá? Então, é por isso que eu gosto de balancear muito as minhas fragrâncias. Doces, com florais, com frescos, com cítricos, pra não criar anosmia. Porque, senão, a gente pega um perfume como este, dá várias e várias borrifadas e não sente. Fica assim, gente, mas cadê o perfume? Na verdade, é um nosso problema, tá? Então, fiquem atentos a isso. Nós somos amantes da perfumaria doce, mas nós temos que tomar cuidado com o cansaço olfativo que essas fragrâncias proporcionam ao nosso olfato, tá? Portanto, eu estava dizendo que é um perfume muito intenso, com uma projeção maravilhosa e que vale a pena conhecer. Mas um perfume doce, sofisticado e muito opulento aqui da minha coleção. Itálica, da linha Casa Moratti, de Sordioff. Finalizarei falando de um outro perfume de nicho aqui, um nicho um pouquinho mais econômico, digamos assim, se nós podemos dizer assim, a nível de perfumaria de nicho, claro, e de uma casa que eu adoro e é um perfume que eu descobri recentemente. Bom, não descobri recentemente, eu já o conhecia e fiquei namorando. Eu gosto de namorar as fragrâncias antes de comprá-la, tá, gente? É até uma dica que eu dou a vocês. Namorem, pensem, estudem a fragrância. É pra mim, não é pra mim? Vou amar, não vou amar? E é que não teve jeito. Foi amor. Tanto que eu já comprei este frasco e já tenho outro, BK, porque realmente é um dos meus perfumes preferidos gourmand. Estou falando de Mucalá de Montal. Já falei deste perfume aqui e vou falar mais uma vez, porque eu preciso que vocês conheçam, que vocês cheirem este perfume se vocês tiverem a oportunidade. Ah, eu acho que vale a pena, sabe? Nós conhecermos este tipo de fragrância que traz dulçor, mas ao mesmo tempo traz sofisticação. Mucalá é uma delícia, gente. Mucalá é um perfume à base de morango. Quando nós borrifamos este perfume, nós já percebemos que ele é um perfume doce, ok? Mas ele sempre tem alguma coisa de misterioso. Aqui nós estamos falando de um perfume de morango e amêndoas. É como se nós pegássemos o morango, as amêndoas e batêssemos assim num creme de baunilha. É o cheiro deste perfume. Só que ele também tem muito bálsamo, tem muita resina, então ele fica um perfume resinoso que eu acho que traz esse lado misterioso, um pouco indiano ou talvez um pouco árabe ao perfume por conta dessas resinas, mas tem esse lado gourmand chique porque não é um moranguinho de saquinho, né? De balinha, de saquinho de... Como é que fala, gente? Saquinho de suco, né? Não tem aquele suco de saquinho? Aquele sujeirinho de morango? Não é aquilo. Aqui são morangos silvestres. É um morango intenso, gente. Ele é tão intenso que ele chega a ser... Ele chega a ser cremoso. É claro que é a mistura também do morango com as amêndoas e com a baunilha. É um cheiro oleaginoso ao mesmo tempo. Amores, só vocês conhecendo, tá? E o tempo todo este perfume tem um ardidinho, assim, ao miscarado meio que metálico dos perfumes de Montalhe, característico dos perfumes de Montalhe. Na minha pele, um perfume que dura horas. Gente, na roupa este perfume não sai. Na roupa e no cabelo. Eu passei este perfume, eu fico dois dias sem lavar o cabelo, né? Lavo o cabelo de dois em dois dias. O cabelo... Eu solto o cabelo, fica aquele cheiro maravilhoso. Eu fico, gente, mas que cheira esse do meu cabelo? Eu lembro que eu usei o Mucalá de Montalhe. É um perfume que gruda em tudo, tá? E na pele não é diferente. Ele exala de uma forma deliciosa, gente. Deliciosa. Vale a pena conhecer, tá? Último perfume de hoje, que tá aqui no ar. Ai, dançando aqui no ar, me fazendo feliz, me tornando uma pessoa feliz e grata por ter o meu olfato, por poder sentir, né, essas fragrâncias lindas e ser agradecida a esses perfumistas que são maravilhosos. Mucalá de Montalhe. Gente linda, gente maravilhosa, fico por aqui. Obrigada pela paciência, se você chegou até aqui, assistiu o vídeo comigo. Meus vídeos geralmente são mais longos, né, gente? Mas eu gosto de falar com calma. Eu gosto de mostrar a realidade, de mostrar a minha vivência, de mostrar os meus sentimentos. Porque se for pra vir aqui falar só por falar, gente, eu prefiro não fazer, sabe? Isso aqui é um amor. Perfumaria, pra mim, é amor. Não é negócio, não é empresa, não é... Não tô aqui pra vender perfumes. Entenderam? Eu tô aqui pra gente bater um papo, pra nós falarmos de um amor recíproco, que são os perfumes, tá? Lindezas, muito obrigado, então. Volto a agradecer o carinho de vocês. Muitas das vezes eu não tenho tempo de responder vocês, mas eu leio todas, todas as mensagens e tento, na medida do possível, deixar pelo menos um coraçãozinho pra vocês, tá bom? Não deixa de comentar, não. Muito obrigada, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau. Tchau.